Bem, estou gravando este vídeo para discutir e debater o livro Como se faz o processo do Carnelucci. Eu vou somente analisar os capítulos 2, o processo penal, o capítulo 3, o processo civil, o capítulo 5, as partes, o capítulo 9, a introdução, o capítulo 12, a decisão, e o capítulo 14, a impugnação. Começando então com o capítulo 2, o processo penal, onde eu destacaria, como mais relevante desse capítulo, a parte que ele fala do erro judicial positivo e negativo. Para o autor, o erro judicial positivo seria a condenação de um inocente. E o erro judicial negativo seria a absolvição de um culpado. Então ele denomina de erro judicial positivo e negativo a essas duas situações. Em relação ao capítulo 3, o processo civil, ele faz uma distinção entre o processo penal e o processo civil. Para o autor, o processo penal que visa combater o delito, e para ele o delito seria a negação da civilidade, ou seja, quem comete delitos está negando a civilidade. E o processo civil seria um processo que teria civilidade, porque ele é feito entre civis, homens dotados de civilidade. Então ele fala que o delito é muito mais grave do que uma lide, que o processo penal está para combater o delito, assim como o processo civil está para combater a lide. E nessa questão da civilidade, ele traz dois conceitos importantes, a lide e o delito, ou a delinquência e a litigiosidade. Ele diz que até, tanto a lide quanto o delito, a litigiosidade quanto a delinquência, provam ou indicam, são dois índices correlativos, como ele afirma no livro, de incivilidade. Então, após ele fazer essa distinção, que ele poderia falar que o processo civil seria civil, porque é realizado entre homens dotados de civilidade, ele acaba concluindo que tanto o conceito de litigiosidade quanto o de delinquência são índices correlativos de incivilidade. E ele afirma o seguinte, quanto mais civil ou civilizado for um povo, menos delitos e menos litígios haverão. Então, isso que eu destacaria de mais relevante desse capítulo 2, ou capítulo 3 do processo civil. E aí, pulamos para o capítulo 5 das partes, que é um capítulo onde ele discute os seguintes conceitos. Ele chama de imputado, autor ou aquele que responde a um processo penal, e autor ou demandado, aquele que responde a um processo civil. E ele traz umas afirmações metafóricas interessantes, quando ele diz que um imputado pode ser um homem sempre que seja uma pessoa. E autor ou demandado, por sua vez, pode ser homens, ainda que não sejam pessoas, ou pessoas ainda que não sejam homens. Então, ele traz um conceito de homem e pessoa. No caso do processo civil, do processo penal, ele diz que os conceitos de homem e pessoa coincidem. O que ele chama de homem e o que ele chama de pessoa? Homem, para ele, seria a pessoa física, a vida física, o ser humano de carne e osso. Esse seria para ele o conceito de homem. E de pessoa, teria a ver com uma questão meio que jurídica, espiritual, como ele diz, ou uma questão de personalidade jurídica. Então, quando ele fala que o imputado no processo penal pode ser um homem, sempre que seja uma pessoa, ele está afirmando que no processo penal, para alguém ser imputado, responder penalmente por alguma coisa, tem que ser, primeiro, um homem de carne e osso, um homem físico, e pessoa no sentido de que a pessoa tem que ter capacidade jurídica, ou melhor dizendo, capacidade penal, imputabilidade, ou seja, tem que ser maior de 18 anos, no caso brasileiro, e não possuir nenhuma doença mental, nenhuma incapacidade mental. Então, aí o conceito de homem e pessoa coincide. No caso do processo civil, autor e demandado, o homem, pessoa física, ele pode ser parte de um processo civil, mesmo que não seja pessoa, ou seja, mesmo que ele não tenha capacidade, mesmo que ele seja menor de idade, ou tenha problema mental. Porque, como vimos na questão do processo, dos pressupostos processuais, da capacidade, qualquer pessoa pode ser parte do processo, ou ter uma criança. Então, nesse sentido, ele diz que o autor ou demandado pode ser homem, ainda que não seja alguém com responsabilidade, ou seja, ou tenha capacidade plena. Ele fala que homem e pessoa não são a mesma coisa. O primeiro está ligado à vida física e a outra a vida espiritual. E ele cita um exemplo histórico, que é a questão dos escravos. Os escravos eram homens de carne e osso, mas eles não eram considerados juridicamente como pessoas, e sim como coisa. Então, aí essa distinção de homem e pessoa. E ele fala, hoje, que a escravatura está abolida, ele diz, todavia, há homens aos quais não se reconhece a personalidade, que é a questão dos incapazes, como as crianças e os doentes mentais. Então, para esse conceito, eles não seriam pessoas, seriam somente homens. E no processo civil, o conceito de homem e pessoa não coincide, porque alguém pode ter capacidade de estar em um processo, na qualidade de homem, mesmo que não seja pessoa, como as crianças, os doentes mentais. O que não acontece no processo penal, porque os conceitos de homem e pessoa coincidem. Nenhum menor de 18 ou incapaz mentalmente pode responder criminalmente. E ele diz aqui, mas pode também ocorrer a situação inversa, ou seja, o reconhecimento da personalidade, não já a homens, mas a grupos de homens, que pelo direito, são considerados como um só homem. Em tal caso, na linguagem jurídica corrente, fala-se de pessoas jurídicas, em vez de pessoas físicas. Então, quando ele fala aqui, no processo civil, homens, ainda que não sejam pessoas, já explicamos, homens que não sejam pessoas, seriam as crianças e os doentes mentais, ou pessoas, ainda que não sejam homens, seriam as pessoas jurídicas, que seriam pessoas, teriam personalidade jurídica, capacidade para estar em um processo, mas não são pessoas de carne e osso, não são homens. Então, ele fala disso. Aí, concluindo essa parte, ele diz, a fórmula que há pouco empregou, imputado pode ser um homem, sempre que seja uma pessoa, no caso de alguém penalmente responsável. E autor ou demandado pode ser um homem, criança ou doente mental, ainda que não seja uma pessoa, não tenha responsabilidade. Ou uma pessoa, ainda que não seja um homem, que no caso das pessoas jurídicas. E ele fala que isso, posto que isso é uma das diferenças mais destacadas entre o processo penal e o processo civil. Posto que o processo penal apenas é feito para certificar e determinar a responsabilidade penal. E o conceito de parte está duplamente limitado a respeito dele. Ele fala que o menino com nove anos de idade, ou doente mental, ele não pode ser penalmente imputável. Uma pessoa jurídica, na época dele, também não poderia ser penalmente imputável. Hoje sabemos que a pessoa jurídica, no Brasil, pode pelo menos ser responsabilizada criminalmente por crimes ambientais. Então, ele fala dessa questão. E aí, ele diz o seguinte, que no processo civil, homens, ainda que não sejam pessoas, ou pessoas ainda que não sejam homens, podem figurar no processo civil. Ele cita o caso de um menino com nove anos, ou um doente mental, ele não pode responder criminalmente, porque não é pessoa nessa concepção dele, mas pode ser proprietário de uma coisa, pode ser credor ou devedor de uma soma. A sociedade comercial, a pessoa jurídica também pode ser proprietária de alguma coisa, pode ter comprado ou vendido alguma coisa, celebrado um contrato, no âmbito do processo civil, no âmbito civil. Portanto, mesmo que não seja um homem, será pessoa. Então, essa é a questão interessante. E aí, vamos para o capítulo nove, que é a introdução. No capítulo nove da introdução, eu destacaria o conceito de citação, quando ele fala que a citação é o ato com o qual não apenas se introduz quanto se prepara o processo, e o conceito de contumácia. O que é contumácia? Ele diz que contumácia ocorre quando uma das partes não comparece diante do juiz. Pode ocorrer também que, apesar da citação, o demandado não compareça, ou porque não tem nada que opor a demanda do autor, ou por qualquer outra razão. Em tal caso, o processo se introduz igualmente em contumácia do demandado. A palavra contumácia indica o não comparecimento de uma parte diante do juiz. Então, esse é o conceito de contumácia, o não comparecimento de uma das partes diante do juiz. E aí vamos para o capítulo 12, que é o capítulo da decisão. E aí eu destaco na questão da decisão uma divisão que ele faz em decisão positiva ou negativa. Ele faria de erro judicial positivo ou negativo, e o que ele faz de decisão positiva ou negativa. Então, a decisão positiva, ele diz que é quando o juiz se pronuncia sobre o negócio, sobre o litígio, ou sobre o delito que constituiu o objeto do processo. Então, isso nos remete ao conceito de sentença de mérito. Ou seja, quando o juiz analisa o mérito, o direito material, o negócio, o delito, o litígio, ele chama isso de decisão positiva, que nós chamamos de sentença de mérito ou definitiva, que são aquelas hipóteses do 487, do Código de Processo Civil. E a decisão negativa é quando julga que não pode julgar sobre ele, sobre o processo. Por exemplo, porque não é competente, questão de competência, ou porque uma das partes não é legítima, questão de condições de ação, ou porque a demanda não foi proposta dentro da lei, ou seja, a petição inicial inepta, a demanda não foi formulada corretamente, que é um pressuposto processual de validade. Aí ele fala que em tais casos dizemos que o juiz julga sobre a procedibilidade, quer dizer, sobre a possibilidade de conduzir o processo e não sobre o mérito, quer dizer, sobre o negócio, o litígio, o delito deduzido no processo. E evidente, porque aqui a decisão é negativa. Neste caso, o processo se resolve em nada de fato, poder-se ia dizer um processo abortado. Então, o que é decisão negativa? São o que a gente chama de sentenças terminativas, aquelas que não analisam o mérito, que são aquelas hipóteses do 485 do Código de Processo Civil. E ele chama de decisão negativa. E, por último, para encerrar esse capítulo, tem uma parte que ele fala que aquele réu que é absolvido por insuficiência de provas, ele fica imputado para a vida toda, porque não se sabe se ele realmente cometeu ou não o crime, se o crime existiu ou não. Apenas se diz que não há provas suficientes dele ser o responsável. Então, ele fica imputado para a vida toda, de certa maneira. E aí, vamos para o capítulo 14, que é o capítulo da impugnação, que seria a questão recursal, a questão dos recursos. Então, ele fala que os julgamentos de impugnação são de dois tipos, o de apelação e o de revisão. Quando ele fala julgamento de impugnação, que é a apelação, ele chama de julgamento comum ou impugnação comum, porque aquela apelação que nós conhecemos no Brasil, que analisa toda a matéria de fato, toda a matéria de direito, não há limite. A gente fala no Brasil que o recurso de apelação é um recurso de fundamentação livre, incondicionado, incondicional, como o próprio autor diz aqui no livro, que a apelação seria incondicional, incondicionada, que se renova o julgamento. Então, ele chama isso de apelação, julgamento de impugnação, de apelação. Só que dentro desse julgamento da apelação, ele fala que é possível uma segunda apelação. Então, vamos lá. Foi proferida a sentença, dessa sentença, acaba um recurso de apelação. Esse recurso de apelação será analisado pelo tribunal, que vai proferir, em regra, uma decisão colegiada que se chama acordo. Isso no Brasil, fazendo uma comparação aqui com o que ele diz. Ele não fala em acordo, evidentemente. Dessa decisão do tribunal que é um acordo, o autor diz que caberia uma segunda apelação, que ele chama de apelação condicionada, ou apelação subsequente. Ou condicionada, porque ela é uma apelação limitada à matéria de direito, a erros de direito, e não mais erros de fato. ou seja, uma apelação, como a gente diria aqui no Brasil, de fundamentação limitada. Essa segunda apelação, condicionada, limitada, é o que eu chamaria aqui no Brasil do nosso recurso extraordinário especial. O recurso especial, matéria limitada, somente a lei federal, em matéria de direito, e o recurso extraordinário, matéria constitucional, matéria de direito. Então, essa segunda apelação, ele daria o nome de julgamento de cassação. E aí, vamos para o julgamento de revisão. O julgamento de impugnação de revisão, seria o que a gente chama de aquela ação que ataca a coisa julgada no Brasil. Então, ele fala da revisão ou impugnação extraordinária, impugnação extraordinária ou revisão, seria a mesma coisa. E no caso do penal, seria o nome de revisão mesmo, que é sempre feito a favor do condenado, como é no Brasil. Só é possível a revisão criminal de uma condenação definitiva, se for para beneficiar o réu, ou seja, de sentenças condenatórias. E no processo civil, ele tem duas impugnações extraordinárias ou de revisão. A revogação, que seria a nossa ação recisória, que ataca a coisa julgada no processo civil, e os embargos de terceiro, que aqui ele fala que quando alguém, quando a coisa é julgada, a decisão definitiva, e alguém fica de fora, uma parte que deveria estar no processo ficou de fora, aí seria o embargo de terceiro. Esse embargo de terceiro não existe aqui no Brasil nesses termos. Existe o embargo de terceiro num processo que ainda não se encerrou, geralmente o processo de execução, quando o bem de um terceiro que não está no processo é penhorado. Mas não nesse sentido aqui. Então, resumindo, julgamento de impugnação de apelação e de revisão ou impugnação extraordinária. O de apelação comum, que é a nossa apelação comum do Brasil, do sistema brasileiro, e essa apelação subsequente, que é depois da apelação, pode ter o juiz da primeira instância errou, o da apelação errou, e aí tem uma terceira possibilidade, que seria aquele recurso especial extraordinário do STJ, do STF, que ele chama de apelação subsequente ou condicionada ou limitada ou de fundamentação limitada, que só discute matérias específicas de direito. E tudo isso se encerrando com o trânsito de julgado, nós temos a impugnação extraordinária de revisão, a revisão no processo penal e no processo civil a revogação, que seria a nossa ação recisória, a revisão da decisão transitando de julgado no cível e os embargos de terceiro quando alguém fica de fora. Esses embargos de terceiro não há uma analogia para fazer com o processo civil, porque temos os embargos de terceiro no processo civil, mas não nesse sentido que ele coloca aqui no livro. Então é isso, umas breves explicações sobre o livro, como se faz o processo do Carnelotti para contribuir com a leitura do livro. Até mais, espero ter contribuído.